Fala aí galera do blog, tranquilo? Hoje eu vou trazer a review de um fumo, de um acessório pra vocês, tá? O fumo que eu vou fazer vai ser o Tanjirs, Pitch AST, da linha Noir, tá? E eu queria falar também desse alumínio aqui, alumínio Reynolds, tá? Esse alumínio é vendido no Five Star, comprei lá, vocês devem ter visto na unboxing que eu fiz semana passada, no site ele é vendido como o melhor alumínio para arguilha, né? Ele não é feito para arguilha, é um alumínio comum lá nos Estados Unidos, né? E eu já tinha experimentado, que o Doug já comprou, né? E como eu gostei eu pedi também, ele vem nessa caixinha, vem o rolo aqui dentro E tem essa serrinha aqui, que você pode puxar e cortar ele tranquilo, tá? E eu já tenho aqui um pedaço dele, um pedaço dele cortado Ele é um, ele é fino, só que ele é um alumínio firme Então, esse aqui já tá meio amassadinho, que eu tinha cortado ele faz um tempinho, tá? Mas ele é bem firme, então ele é bem difícil de abaixar com o peso do carvão, tá? Eu vou usar ele aqui Vamos mostrar o fumo e preparar o roche Esse fumo aqui eu deixei dois dias ele aberto, climatizando, tá? Vocês podem ver até a tampa tá suja, que tá bem Tá bem melecado É o garfinho É o corte padrão da Tangiers Tá? Preto Corte médio E depois de climatizar ficar bem molhado, bem molhado mesmo, tá? Pô, olha Guilherme, vai pra ele um pouco Vou preparar o meu alho, tá? O roche que eu tô usando sempre agora Não tem muito truque, né? O Tangiers eu comecei a não preensar ele tanto, igual eu preensava antes Eu acho que gastava muito fumo e... E dá pra ter uma sessão legal assim Sem você preensar ele tanto Porque se você preensar você vai ter que fumar ou dois sets Ou guardar o roche pra fumar depois E eu não gosto de fazer muito isso, então eu tô... Eu tô mais colocando o fumo sem preensar ele, tá? Tá molhado de pingando Suja pra caramba a mão Bom, alumínio Vou colocar a parte brilhante pra baixo Isso fica legal Ele é um alumínio tão firme que ele se aperta Ele até machuca um pouco a mão assim Ele é bem... Ele não é grosso, mas ele é bem firme esse alumínio Eu dou aquela apertada em volta com o dedo aqui Então, eu mudei um pouco a furação com o Tangiers Porque como eu não tô... Eu não tô preensando ele e colocando muito Eu tô... Eu não furo até o final, tá? Eu tô fazendo o furo padrão em cima Só, só esses três anéis Alguns furinhos pequenos pra... Pra não apagar tanto o carvão Porque como ele não fica preensado Então não tem motivo de fazer o furo até o final, tá? Foi só uma pequena mudança, mas... Eu acho que não influencia tanto Dos dois métodos você vai ter uma ótima fumada, tá? Então, aqui ó, roche Furação Vocês conseguem ver legal aí, né? É isso Tô acendendo os carvões lá Eu já... Já volto fumando, galera Voltei aqui Falar um pouquinho do cheiro do fumo Ele tem um cheiro... É... É idêntico a... Nesse tipo de pêssego, tá? É igualzinho mesmo Um cheiro suave de pêssego É meio artificial, assim Igual a bebida Ele é bem docinho Ele tem uma... Uma coisa meio refrescante Eu não sei se eles botaram um mentolado Pra... Pra dar essa ideia de chá gelado, né? Mas o cheiro é... Excelente Eu tô aqui com o meu... Meu setup novo, né? O meu KM Que vocês viram no unboxing É... É... O alho É... Frens, cocojanas Temperatura... D'água é... Temperatura normal E a... Meu rose, tá? Eu... Eu acabei de acender Eu dei uma... Só umas duas puxadas E como eu tô sem abafador A fumaça ainda não deve tá... 100% Né? Mas vamos ver aqui Vamos falar O maço é excelente da Tangiri, né? Tá no comecinho ainda vai aumentar a quantidade, tá? É... Como eu falei Eu deixei dois dias climatizando Mas ele... Ele tá pegando um pouquinho na garganta Ainda Eu vou deixar mais um pouco Mexer ele um pouco mais Mas dá... Dá pra fumar tranquilo Vamos falar agora um pouco do gosto dele É... É bem fiel ao cheiro, tá? Eu gosto de... De inestir mesmo Ele tem um pouquinho do gelado Que parece um mentolado Que parece um mentolado Mas não tem gosto de menta É só uma refrescância de leve, tá? Tem um gosto bem docinho do pêssego É... Esse fumo eu fumei... Eu fumei acho que o Vitor Hugo lá do fórum No encontro Ele levou Eu fumei É muito gostoso E eu acabei comprando Porque eu gostei bastante dele Tem uma lista do... Vou até deixar aqui embaixo o link De uma lista do... Do Rukashisha Dos 10 melhores tangis Na opinião deles Esse aí tá... Acho que tá em nome Ou em décimo Alguma coisa assim E é bem gostoso mesmo Ele cumpre a ideia mesmo do chá É bem gostoso Como eu dou uma nota 10 Eu gostei bastante Excelente pra mim É... Falar também do alumínio Esqueci de falar Tá... Lá no 5 Star Tá uns 6 dólares Alguma coisa assim, tá? É um preço bom Ele... E é um alumínio que não vai baixar E ele não é tão grosso Então o calor passa bem pro fundo, tá? Também super recomendo Nota 10 Quem quiser comprar lá E tiver precisando de alumínio Pede lá que vale a pena mesmo É... Acho que é isso Aí eu queria falar também do... Só fazer um comentário do Arguilho O meu vice fez uma review O meu é praticamente igual dele Mas uma coisa que eu... Eu comprei ele Eu vendi meu bambino Eu comprei ele pra substituir o bambino E o bambino tinha o problema da purgada Se você sofrasse muito forte Podia subir a água pro rote Podia vazar e tal Tinha que sofrar com muito cuidado Esse aqui, ó Vou mostrar, ó Você pode sobrar força máxima Não vai subir a água nunca E ele limpa o vaso completamente, tá? Acho que é isso, então Valeu, galera Um abração aí a todo mundo Com essa review aí pra vocês, tá? E até semana que vem Falou!